E aí galera, bom dia! Bem-vindo a mais um vídeo, galera! Aqui é a galera do turma do Pulo do Gato. Já conhece a família do Pulo do Gato, estão aí. E hoje nós vamos impermeabilizar, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar aquele paredão lá. E lá em cima está o nosso amigo lá, Jondas, balanceiro do futuro. Esse aqui é brabo, hein? Esse aí, meu irmão! É ver esse cara subir em um prédio que é assustador. Esse aqui é brabo aqui na profissão, hein? Então tá aí, galera! A gente vai impermeabilizar essa parede aqui. E como vocês já sabem, nós vamos aqui, Tec Resina, né? E cimento Taflex. Aqui, ó! Melhor impermeabilizante do Brasil. Eu sempre digo pro meu irmão que esse aqui é o impermeabilizante do futuro. É o que veio pra ficar. Tá bom, galera? E nós vamos dar continuidade desse trabalho aqui. Hoje nós estamos, hein? Mesquita, né, mano? Mesquita. Entre Mesquita e Nilópolis. Onde estivemos em Realengo. E um dia anterior a gente estava em Mangu. Tá bom? E tá aí, galera. Estamos rascando essa parede aqui. Porque tá soltando. Não adianta. A gente aplicar aqui o produto em cima disso aqui. Dar uma boa raspada. Tirar esse grosso aí, ó. E aí o nosso amigo Alan. Mais perigoso. O mais perigoso do pulo do gato que é. Alan. Alan Delon. E aí o que é? E aí E aí E aí E aí E aí galera, vamos embora Vamos que vamos Agora é o Utaflex na parede Aqui, o melhor impermeabilizante do Brasil Sendo aplicado na parede E com a garantia e selo O pulo do gato Pulo do gato na construção civil Maior canal do Brasil, maior canal da América Latina E aqui é seriedade Eu não preciso falar, vocês conhecem Quem vê conhece, quem vê confia Então galera, nós estamos fazendo aqui o tratamento com a manta Aqui, o encontro da parede está aqui Olha aí Se não fizer galera Esse trabalho aqui Esse encontro aqui O que acontece? A parede aqui, ela não foi engastada uma na outra Então a tendência é abrir mesmo Então nós estamos entrando aqui com a manta E o produto Porque senão a água vai entrar aqui dentro E vai invadir a casa do homem De novo aí Então não tem jeito Nós temos que fazer esse trabalho aqui O trabalho tem que ser perfeito pessoal Fala galera Dando o retoque final Aí ó Aqui não digo nem que é noventa graus Aqui não Aqui até passou disso Então galera Defendemos aqui a laje do cliente A casa do cliente A parede dele E a laje do vizinho também Então o new útil é agradável aí Já falei Aqui é um serviço sério Serviço competente Com qualidade Com garantia Um selo do pulo do gato Tá aí ó Pode chamar a gente aí Que nós vamos Onde vocês quiserem Aqui no Rio nós vamos Tá bom? Um abraço aí galera Tá aí galera Serviço finalizado Tchau 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 Tchau